O que você tá fazendo, meu amor? O que você tá fazendo, meu amor? Beni! Benício! O que você tá fazendo, meu amor? Que coisa linda da mamãe! Cadê o neném mais lindo da mamãe? Cadê o neném? Pega o carrinho, pega! Pega o carrinho! É o carrinho do Benício! É o carrinho do Benício, mamãe! Você tá fazendo, meu amor? Vamos lá. 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 Meu Deus. Caramba. Vamos lá.